E as obras para a Copa do Mundo causam polêmica no Rio de Janeiro. Moradores do Morro da Providência receberam ordem para sair de casa por causa da construção de um teleférico. É o assunto do nosso Outro Olhar de hoje. A produção é do coletivo Entre Sem Bater. A gente lamenta perder uma praça dessa, centenária, 1860, para dar base com o teleférico. Para que o teleférico? Para o bem-estar de quem? Do turista? Nós estamos sendo ameaçados pela prefeitura para ser removido da nossa escada, para aceitar um aluguel social, mesmo com a nossa casa comprada. Eles querem que nós saímos das nossas casas. É lamentável isso tudo que está acontecendo. Nada disso poderia estar acontecendo se antes deles chegarem e fazerem isso tudo, eles chegassem, fizessem uma reunião com a comunidade, dizendo assim, olha só, estamos chegando aqui para dar o de melhor para vocês. Mas não, eles já chegaram nesse tipo, marcando as casas das pessoas. Vocês já vieram aqui e já mudaram isso aqui. Isso aqui era realmente uma praça. Uma praça. Com árvores centenárias aqui. Muitas árvores. Aí o senhor chega aqui e diz que não vai ser hoje, que hoje não vai ser a perforação, sei lá, a destruição, mas que vai marcar a data. Ó, vou ser sincero, claro que o senhor, eu vou usar o português. É ruim. Aqui a gente não quer luz, a gente quer o necessário. O benefício que vai ter na providência é só para turistas. Mas eu acho que o turista quer ver, sim, a criança, como é que ela é no morro, na favela. A Prefeitura do Rio de Janeiro afirma que as famílias estão em área de risco e que o teleférico vai melhorar a circulação dos moradores da região.